Baby, preste muita atenção no que falar agora Seu poder é limitado, seu poder tem fim Preste muita atenção no que fala pra mim Seu poder é limitado, seu poder tem fim Preste muita atenção no que fala pra mim E fala Eu sou assim, se quiser é assim Eu não mudo por nada Eu sou assim, se quiser é assim Eu sou assim Eu sou assim, se quiser é assim Eu não mudo por nada